Nesta terça-feira, dia 17, a Prefeitura de Caxias antecipou o pagamento dos aposentados e pensionistas. Porém, em obediência à Organização Mundial de Saúde, a gestão municipal resolveu também alertar tanto os aposentados e pensionistas quanto o funcionalismo público da ativa. Como medida para conter a disseminação do coronavírus, a Prefeitura de Caxias recomenda à população que evite ambientes com aglomeração de pessoas, a exemplo de filas de bancos, para a realização de saques ou pagamentos, além de outras operações bancárias. A sugestão do poder público é que os caxienses utilizem formas mais práticas e rápidas de transações bancárias, a exemplo de aplicativos, internet bank e correspondentes bancários. Nesta agência bancária no centro de Caxias, poucas pessoas apareceram para utilizar o serviço no final da tarde desta terça-feira.